Pompoarismo para fazer em 15 minutos. 1. Aquecimento. Contraia e relaxe os músculos do assoalho pélvico, como se estivesse segurando e soltando o xixi, por 10 segundos. Repita 10 vezes, com intervalos de 10 segundos entre cada repetição. 2. Fortalecimento. Contraia os músculos do assoalho pélvico o máximo que puder e mantenha a contração por 5 segundos. Em seguida, relaxe por 5 segundos. Repita 10 vezes, com intervalos de 10 segundos entre cada repetição. 3. Resistência. Contraia os músculos do forma gradual, como se estivesse subindo um elevador, até chegar ao nível máximo de contração. Mantenha por 3 segundos e depois desça o elevador, relaxando os músculos aos poucos. Repita 10 vezes, com intervalos de 10 segundos entre cada repetição. 4. Coordenação. Contraia e relaxe os músculos em diferentes ritmos, alternando entre contrações rápidas e lentas. Faça isso por 2 minutos, com intervalos de 10 segundos entre cada mudança de ritmo. 5. Relaxamento. Respire profundamente e solte todo o ar, relaxando os músculos. 5. Faça isso por 3 minutos, sentindo a sensação de bem-estar e relaxamento na região íntima. Abo. Senta. B cores. Senta. 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 U ra. Senta. Obrigado.